Oi, oi gente! Vou mostrar pra vocês a abertura de caixa de Boticário e Eudora. Então vai ser um combinho hoje, porque não são muitos produtos que eu pedi. Então eu vou resumir tudo num vidinho só, tá? A Boticário, eu fiz um pedido pequeno de R$250,00 em uns quebradinhos. Ela acabou parcelando em três vezes pra mim. Então dou três parcelinhas de R$83,00, R$80,00 e pouquinho. Eu pedi apenas desodorante, tá? De Lili, que tava em falta e aí voltou. Temos revista, ó, Boticário, Bleu, que é o novo lançamento. A revista do Revendedor e dois catálogos. Dessa vez veio o catálogo. Eu falei que eu não ia pedir mais Boticário, realmente, não tô pedindo muita coisa. Mas o desodorante Lili... Nossa, gente, é bom, hein, esse Malbec Bleu. Ó, quem quiser que eu grava a revista também, tá? Eu gravo pra vocês verem depois. Ó, filho, honrado que tá bom, né, mamãe? Vou mostrar pra vocês que veio sacolinhas, tá? Veio sacolinhas pequenas. Vou contar aqui quantas. Veio uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito sacolinhas linhas, tá? Veio. E eu pedi desodorante Lili. Só podia pedir doze unidades de Lili aqui na minha região. Aqui tem três, seis, sete, oito, nove, dez, onze. O outro, gente, eu acho que vendeu. O Rabo vem vendo aqui. Ele vem na sacola, sim, porque eu fui fazer retirada, tá? Então não vem na caixa da minha casa. Pra vir em casa tem que pedir trezentos reais. Como eu pedi duzentos e cinquenta só, eu acabei retirando lá. Que era caminho, né, do que eu ia resolver. Então eu peguei. Peguei três desodorantes do árbitro também, que tava na promoção. Tudo promoção, na compra de três pague dois. Então eu acabei pegando. Se pudesse pegar mais Lili, eu ia pegar. Porque é maravilhoso, né, gente? Acredito que vai vender bem. Grande brinde, ó. Esse creminho de mão do leite mel. Tá? Bonitinho, ó. Eu tenho a capinha aqui. Que tava sobrando. Então eu vou fazer um parzinho com a capinha. Esse foi pedido de boticário. Agora eu vou abrir pra vocês o... Eudora. Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão. Porque a Eudora é mais lacrada do que a Natura. Mas eu vou abrir. Não vou pausar, não. Opa. Desculpa, gente. Fala escutando tudo. Prontinho. Eudora foi um pedido, gente. Acho que de quatrocentos e pouquinho. Não foi muito, não, tá? Vou mostrar pra vocês o que veio. Esse aqui é a notinha de tudo que veio. Tá? Detalhado. Eu pedi dois desse aqui, ó. De masculino. Um eu vou dar pro meu esposo. Pra ele testar. Ele é chato. Não pega nada que eu vendo. Mas ele gostou da Eudora o sabonete. De mão. Então eu vou dar um shampoo pra ele experimentar. Ver se gosta. Porque ele não gostou do da Natura. Não sei porquê. Ele sentou só um. Mas lá Malemar disse que não gostou. Então eu peguei um da Eudora pra ele testar. Anticaspa. Aí um pra vender. Tá? Ou então se ele gostar eu vendo pra ele. Sim, eu vendo pro meu esposo. Temos aqui, gente, condicionador, tá? Condicionador da Ciage. É o lançamento. Cauterização dos fios. Eu ouvi resenha dele. Eu ouvi falar que ele deixa o cabelo um pouco pesado. Porque ele hidrata muito bem. Pra quem já tem cabelo oleoso. Mas como eu tenho algumas clientes que querem que o cabelo fique hidratado. Tudo. Eu peguei. Então aqui a gente tem dois condicionador. Estou pedindo quatro de cada. Três. Quatro condicionador. E dois kits. Cinco. Agora são os shampoos. Um. Condicionador. Seis, que é do kit. Shampoo. Dois. Seis. Quatro. Cinco. Tá faltando não, querida? Mas eu confio. Aí veio a necessaire, ó. A necessairezinha assim. Eu não ia pedir a necessaire, tá, gente? Porque a necessaire eu vi que era bem baixa renda assim mesmo, ó. Né? Só que daí tinha uma cliente que queria o kit combo. Aí veio a necessaire. E eu pedi uma pronta entrega também. Porque tinha uma cliente que não sabia se ia querer ou não. Aí eu pedi, que daí se quiser o combo ganha a necessaire, né? Máscara aqui, ó. Do combo. Do combo. Já quer ver a necessaire, né, mãe? Aqui é o sabonete refil, velva de cristal. Não tava na promoção. Mas ele é um sabonete muito bom mesmo. Quem quiser testar, ele é de mãos. Só que, como eu falei, meu marido usou no corpo. Ele gostou muito. Ele é lindo esse sabonete. Ele é roxinho, tem brilho. Então quem quiser experimentar, vale a pena. Eu acho que ele custa trinta e pouquinho, tá? Então eu pedi dois. Um é refil pra minha mãe, o outro é pro meu esposo. Aí tinha gente que queria mais, mas eu acabei comprando só dois. Depois eu vejo quando tá na promoção e já compro um estoque. Aí eu pedi, gente, a amostrinha pra mim testar. Eu tô um pouco apertada, então não vou pegar um shampoo desse pra mim. Aí eu peguei a amostrinha pra testar. Porque meu cabelo é bastante oleoso, eu faço química. Então eu vou testar a primeira amostra. Aí eu, ó, comprei pra minha mãe, né, que é minha sócia aqui do negócio. Então compra a minha pra ela. Tava R$1,99, tá, gente? De cada amostrinha. Veio pra mim a amostrinha do La Vitória. O que eu tenho que falar? La Vitória. La Vitória. É o da Parfum Intense. Intense, né? Eu adoro a família da Boticário. Então o Boticário também tem um olhinho intenso, né? É um filho. Não pode. Ah, o shampoo aqui. Tá, porque a gente não falta já dele. Aí, né, no kit veio o olhinho, tá? Esse olhinho aqui que é o cautelizador dos fios, sérum, preenche, nanã. Que é o olhinho de aquecimento. Aí dois era kit e dois eu pedi a pronta entrega, tá? Dois a pronta entrega. Aí esse aqui veio uma amostrinha de hidratante, já mora. Aí eu ganhei, gente, a colônia do Diva. Fiquei muito feliz aqui, ó. Que legal. Ganhei o perfume. Perfume Diva. Não sei o porquê que ganhou o perfume. Se tinha alguma coisa com pontuação. Ou se tava preso pra me ganhar no outro pedido. Eu sei que veio, tá? E esse aqui que é encomenda de cliente. Não tava na promoção também, mas era encomenda. Ela pediu uma base. E aqui a gente tem revista. Eu tava precisando de revista. Ó, lançamento. Aqui veio a amostrinha. Veio só uma. Deixa eu sentir o cheiro. Ai, muito bom. Muito bom. Bem docinho. Pra quem gosta de docinho, ó. R$42,99, tá? Esse aqui é o esfoliante. E os três por R$84,90. Quem quiser também que eu gravo revista, Deodora. Aí é só vocês me falarem que eu gravo. Hum, ó. Lançamento. R$139,00. Tá bom? Mas eu faço pra vocês resenham, se vocês quiserem. E é isso, gente. Esse é o pedido de Deodora e Boticário. Qualquer dúvida, é só deixar aí na descrição. E por favor, se inscrevam no canal pra ajudar o canal crescer. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.